Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gravar uma tag pra vocês, que é uma tag que eu tô vendo várias blogueiras respondendo e que eu achei muito bacana. Tem várias perguntas aí sobre esse universo de YouTube, sobre gravar vídeos, que eu sei que vocês têm muita curiosidade. E a tag é o diário secreto de uma youtuber. São 12 perguntinhas, então uma tag bem rápida, bem descontraída, vai ser bem bacana. Então vamos lá, eu tô com as perguntinhas aqui no meu celular e bora começar. A primeira pergunta é, há quanto tempo você está no YouTube? Eu tenho canal no YouTube há um ano, tenho um ano e três meses, mais ou menos. É um canal, assim, recente, né, de certa forma, porque tem meninas aí que já estão há quatro, cinco anos no YouTube. Mas eu quero que esse um ano se transforme em dois, três, quatro, cinco. E que venham aí muitos anos fazendo isso pra vocês, gravando vídeos que eu amo muito que eu faço. Pergunta dois, quando você pensa que vai parar de gravar vídeos? Gente, acho que nunca, assim. Se depender de mim, eu nunca vou parar de gravar vídeos. Porque é uma coisa que eu amo, eu descobri um amor incondicional, uma coisa, assim, que já faz parte da minha vida e da minha rotina. Assim, tudo que eu tô fazendo, eu penso, ai, que legal, vou gravar um vídeo sobre isso. Acho que o pessoal vai gostar de ver isso no YouTube. Então, assim, a minha vida toda agora gira em torno disso. Então, por mim, eu não vou parar nunca. Eu pretendo fazer diversos vídeos. Conforme a vida vai passando, eu acho que vem coisas novas aí pra compartilhar com vocês. Então, por mim, eu não paro nunca. 3. Qual a melhor coisa de gravar vídeos? Pra mim, a melhor coisa, sem dúvida, é o carinho de vocês. Essa energia boa que eu recebo aqui de vocês nos vídeos são os comentários que vocês deixam, não só aqui nos vídeos, mas como nas minhas redes sociais, no Instagram, no Face. Eu acho que isso não tem preço, sabe? O carinho de vocês, pra mim, é a melhor coisa que o YouTube me trouxe, sem dúvida nenhuma. E também, claro, as amizades que eu fiz através do YouTube. Tem várias blogueiras aí que se tornaram minhas amigas de verdade. Então, as amizades também são coisas que, se eu não tivesse no YouTube, eu nunca conheceria essas pessoas. Então, com certeza, o carinho de vocês e as amizades são as melhores coisas. 4. Qual a pior coisa? O que você faz pra ficar tudo bem? A pior coisa, acho que todo mundo vai responder igual, que são os comentários negativos. São aquelas pessoas que estão aqui só pra pôr defeito em tudo que você faz. Então, você pode fazer um vídeo bacana, dando dicas bacanas, com conteúdo bacana, mas aquela pessoa, ela vai encontrar algum defeito. Vai tentar escrever alguma coisa, tentando te botar pra baixo. Então, acho que isso é o pior do YouTube. Porque quando você expõe a sua vida, você tá vulnerável a comentários negativos, a pessoas que não vão gostar daquilo que você tá expondo. Isso é a pior coisa. E como eu lido, gente, sinceramente, eu levo muito de boa, assim. Eu vejo várias meninas, até amigas minhas, que comentam comigo. Poxa, Adri, olha isso que escreveram, que ficam chateadas, que respondem os comentários, que debatem, que vão, brigam com a pessoa. Ou que ficam super tristes, ou até pensam em parar de gravar vídeos. Que desmotiva mesmo esse tipo de comentário. Gente, comigo, de verdade, isso não me atinge. Eu levo muito de boa. Se eu vejo um comentário que eu não gostei, não alguma crítica construtiva, alguma coisa bacana. Mas algo, assim, desnecessário, falando ou da minha aparência, ou do que eu visto, ou daquilo que eu faço. Alguma coisa extremamente idiota, que você percebe que a pessoa só tá lá pra comentar algo negativo. Eu vou lá e simplesmente deleto o comentário, apago. Não perco meu tempo respondendo comentários negativos. Quero que o meu tempo seja totalmente focado em produzir conteúdo pra vocês. E responder essas pessoas lindas e incríveis que me acompanham. E que acabam se tornando minhas amigas e meus amigos também. Então, comigo, de verdade, quem deixar comentário negativo vai perder seu tempo. Porque eu não tô nem aí mesmo, isso não me atinge. Eu simplesmente deleto e foco naquelas pessoas que me passam uma energia positiva, que me passam muito amor. 5. Quantas opções de miniatura você faz? As miniaturas do vídeo, né? Eu acho que é isso que a Teg tá perguntando. Gente, eu faço uma miniatura só. Depois que eu gravo o vídeo, eu tiro algumas fotos, assim, com os produtos que eu filmei. Ou alguma foto, assim, relacionada ao vídeo. E aí eu uso o PicMonkey, que é aquele programinha online gratuito que você usa pra editar fotos. E eu faço a montagem ali mesmo e ponho no YouTube. 6. Por qual YouTube você tem uma quedinha? Então, eu não sei se essa pergunta é quedinha no sentido, tipo, paixãozinha, entendeu? Tipo, qual menino que tem canal que eu acho bonito, essas coisas. Ou se é meu YouTuber favorito, aquela YouTuber que eu não perco, nada. Tem vários meninos que tem canal aqui no YouTube que eu acho lindos, são muito fofos e eu admiro pra caramba. Mas não tem nenhum que eu tenha uma quedinha, assim, sabe? Eu acho que não tem isso. Pelo menos eu não conheci nenhum ainda. Agora, a blogueira favorita, que eu tenho uma queda, assim, pelo trabalho, que eu admiro. Que é a minha blogueira favorita de todos os tempos. Eu já falei isso pra vocês antes. Mas eu vou repetir que é a Flavinha Kalina, é a blogueira que eu mais admiro. Que quando sai um vídeo, eu paro o que eu estiver fazendo pra assistir. Então, sem dúvida, ela é a minha blogueira favorita e é a que eu mais admiro. Quais são seus YouTubers favoritos? Ou com quem você gostaria de gravar? Ah, tem muitas YouTubers, muita gente que eu acompanho, que eu admiro. A Flavinha Kalina é a minha blogueira super favorita. Ela esteve aqui no Brasil e eu pude conhecer ela na Beauty Fair. Foi incrível poder conversar com ela, tirar fotos. Enfim, foi um sonho realizado. E seria um sonho, assim, ainda maior gravar com ela, com certeza. Mas tem várias meninas que eu acompanho, assim, diversas. Tanto amigas minhas, como blogueiras que eu admiro. Então, tem várias, mas a principal é a Flavinha Kalina. Oito. O que você está vestindo? Uma camisa, uma camisa de xadrez. E estou com calça de pijama, porque, gente, isso é uma coisa que todo YouTuber faz, já fez ou vai fazer um dia na vida. A gente arruma a parte de cima, porque é onde vocês vão estar vendo. E a parte de baixo, a gente está de shorts, de calça, de pijama. Isso é natural, todo mundo que grava vídeos faz e sabe disso. Pergunta 9. Quanto tempo você leva até clicar em gravar? Ah, leva bastante tempo, assim, porque até me arrumar a maquiagem, escolher roupa, arrumar o cenário, arrumar a iluminação, arrumar a câmera. Demora bastante, gente. Então, eu acho que em torno de uma hora até começar realmente a gravar. Esse trabalho não é fácil, assim. Quem assiste acha que é só você ligar a câmera e falar um monte de besteira, mas não é, não. Pergunta 10. Eu adoro essa comunidade do YouTube. Você tem a possibilidade de fazer grandes amizades com pessoas que trabalham com a mesma coisa que você, o que é muito bacana. Porque esse mundo é um mundo muito novo ainda. Tem muita gente que não conhece muito esse mundo de YouTuber, né, de gravar vídeos. Então, você estar em contato com pessoas que também fazem isso, que conhecem, que entendem o que você faz, é muito bacana. Eu adoro. É uma comunidade nova e que tá crescendo cada vez mais e que eu espero que dure aí por muitos anos. Pergunta 11. Qual o seu segredo para um canal de YouTube ser bem-sucedido? Então, essa é uma pergunta complicada, porque o meu canal, ele tem um ano só. Então, é um canal ainda que tá crescendo. Que eu sou muito grata a vocês por isso, por estar crescendo e saber que vocês gostam de assistir meus vídeos. As dicas que eu daria é você gravar muito, gente. Porque o seu público, ele quer ver vídeos. Ele tá aqui pra assistir vídeos. Então, se você é do tipo que posta uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, as pessoas não vão te acompanhar, as pessoas não vão se inscrever no seu canal. Porque elas vão falar, poxa, nunca tem vídeo novo nesse canal, eu vou ficar aqui acompanhando pra quê? Eu costumo colocar 3 vídeos por semana no ar. E quando o canal crescer, eu quero colocar mais. Eu quero colocar 4 vídeos por semana. Porque eu acho que aqui é um canal, né, gente? Vocês querem assistir coisas novas. Eu acho isso muito importante, essa frequência de vídeos. E, claro, a qualidade da iluminação, da câmera. Vocês podem ver que eu fui melhorando. Conforme eu fui crescendo um pouquinho mais, eu fui melhorando. E ainda quero melhorar muito ainda. Eu ainda me considero no começo. Então, tem muito o que melhorar. Mas é se empenhar, gente. Eu acho que tudo que a gente faz com amor, com dedicação, se empenhe. Não desistir. Porque você não vai conseguir seguidores, essas coisas, no primeiro dia que você criar o seu canal. Demora bastante tempo. Então, se empenhe. Insiste. Que com certeza vai dar certo. E a 12 e última pergunta. Indica outra pessoa para responder essa tag. Bom, eu vou indicar 4 blogueiras aí que eu amo. E que são super amigas minhas. Que é a Gabi Maial. A Gabi Moretti. A Mafê Barbosa. E a Isa Mank Andrade. Eu quero muito ver vocês 4 meninas. Respondendo essa tag. Então, é isso, galera. Essas foram as minhas respostas pra essa tag. O Diário Secreto de uma Youtuber. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, clica no gostei. É só apertar o joinha aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, no seu YouTube. Pra ajudar na divulgação do vídeo. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, Dripaça. Se inscreve aqui embaixo pra receber todas as novidades. Por favor, deixem aqui nos comentários outras tags que eu ainda não respondi. E que vocês adorariam que eu respondesse. Que vocês gostariam de ver aqui no canal. Então, deixem todas as sugestões de tags aqui. Que com certeza eu vou gravar todas pra vocês. Sigam as minhas redes sociais. Que é o meu Facebook. Que é o facebook.com.br Conquiste Você Mesma. E tem o meu Instagram, que é Arroba Dri Paz. E tem o blog, que é o www.conquistevocemesma.com.br Então é isso, meus amores. Beijos rosas. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.